E agora, confira o que separamos para você nas telonas de cinema. Os federais ficaram sabendo que ele vai estar aqui hoje, montaram uma armadilha para ele. Esse show todo é armadilha. Eles estão de olho em todas as saídas, checando todo mundo que sai. Não tem como sair daqui. Eu nunca senti isso antes. Eu me sinto fora de controle. Ela desmaiou. Onde eu coloco ela? Obrigada. Esse indivíduo que estamos procurando. Não se desespera. Pai e filha vão ao show de música pop. Porém, o pai percebe a presença de muitos policiais e descobre que eles estão atrás de um serial killer. O cara é outro nível de piração, irmão. O que está acontecendo? O que eu acho que está procurando por mim? Foi mal, gente. Desculpa. Vocês estão gostando? Estão se divertindo? Venha cá. O que está acontecendo, pai? Abre a porta da porta! Tiozão gostoso! Eu não consigo evitar. Eu não consigo parar. Eu vou fazer isso só mais uma vez. Aproveite o resto do show, hein? Vem, Lily. Quer fazer as honras? Não, eu preciso ver isso daqui. Pode fazer. Estava torcendo para você falar isso. Ai, meu Deus! Esse é o Ryle, meu irmão. Sou o primeiro cliente oficial? Tem que comprar alguma coisa para eu te chamar de cliente. Por enquanto, é só enrolação. Todo mundo tem uma ideia do que pode ser o amor. Quero muito te ver de novo. Já está me vendo agora. Você me entendeu, né? É. Aquela conexão especial que a gente sente no primeiro beijo. Ei, o que houve? Mais quinze segundos. São o bastante. Para mudar tudo completamente. Por favor, me desculpa. Atlas. Lily Bloom. Há quanto tempo? É. E aí, tá fazendo o que em Boston? Eu abri uma floricultura. Eu lembro até hoje do dia em que eu te vi na janela. Após começar uma nova vida em Boston, Lily acredita que encontrou o amor da sua vida. E que com o tempo, o relacionamento se torna cada vez mais sério. Porém, as lembranças do seu primeiro amor voltam. Você ama ele? Eu amo você. Não foi essa a pergunta. Se um dia você tivesse uma filha, o que você diria? E ela dissesse que a pessoa que ela ama estava chocando ela, o que você diria? Nada disso é culpa sua. Por mais que seja uma escolha difícil, nós destruímos o padrão. Antes que o padrão nos destrua...